No torrão que tentuamos, nosso povo é mais feliz, toda terra tem um rei, e o nosso é rei Luiz. Pra entoar o nosso hino, vou falar de virgulino, no cordel da Imperatriz. É isso, é isso, é isso, vamos assim! Alô, Ramos! Alô, Imperatriz! Que beleza, que beleza, que beleza! O bicho tá solto! No calor do aperreio, nascido a luz do lampião, Vidas secas por justiça, e rachadas peito no chão. Saquei um verso, almoçado no cavalo, poesia no gatilho, a quadrilha no estado, Anuncia aqui por limo, e o gado amedrontado. Com medo de quem? Não teme ninguém, que parte pra além, só na covardia, vixe Maria. Que uma querença, cada cabeça no sertão, uma certeza. Tinhoso, teimoso, teimoso que só, valente que chega da dor. Restreite, o rei do cegaço, onde instante eu te aço, e no inferno dão o nó. Tinhoso! Tinhoso, teimoso, teimoso, valente que chega da dor. Essa brasa que me abre, só impera por um gris, eu nunca vi, como um gado ser juiz. Isso! Tentei entrar no céu, mas tens a razão, fiquei ao meu feito vagão. Quando escasseu o repulho, me leve novamente ao sertão, a ser boba de ciso, vou morar na poesia, do rei chuleiro da sanfona, do barco que monta a vida. Se quer saber, se quer saber, se quer saber, do meu destino, ouça o que o povo diz. Sou um vitalino, no cordel da Imperacris, se achegue mais, no meu torrão. Que tanto amo, me plantejamos pra criar raiz, me roubaria a bonita cultura, o meu país. Se achegue mais, no meu torrão. Que tanto amo, me plantejamos pra criar raiz, me roubaria a bonita cultura, o meu país. Que tanto amo, me plantejamos pra criar raiz, me roubaria a bonita cultura, o meu país. Que tanto amo, me plantejamos pra criar raiz, me roubaria a bonita cultura, o meu país. Que tanto amo, me plantejamos pra criar raiz, me roubaria a bonita cultura, o meu país. Seja o ícone Tentei entrar no céu Mas me aderação Vintei ao meu Feito pagão O Luís Carcel O rei município Me leve novamente ao setrão A morte precisa Toda a noite O rei colheiro da chupona Esse sul barco Que molda a vida Se quer saber Do meu destino Ouça o que o povo diz Sou o Vidalino No bordel da empera gris Se achegue mais Do meu torrão Que tanto amo Me plantei ramos pra criar A luz Enquilharia a bonita cultura Do meu país Se achegue mais Do meu torrão Que tanto amo Me plantei ramos pra criar Raiz Em Romaria Bonita cultura Com meu país Se achegue mais Do meu torrão Que tanto amo Que tanto amo Pra criar raiz Em Romaria Bonita cultura Com meu país No calor No calor do aperreio E lá 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 e